Eu era engenheira civil, quando fui mãe, decidi mudar de vida, decidi começar um novo caminho e pensei, se vou apostar no novo caminho, que seja fazer alguma coisa que eu amo, de paixão, porque eu acho que é preciso fazer as coisas com paixão e escolhi a fotografia. Comecei por fotografar bebês, sobretudo, muitos bebês, muitas famílias e, à medida que fui fotografando newborn, fui percebendo que passava cinco horas a fotografar o bebê, mas as fotografias que eu mais gostava eram aquelas que eu fazia nos últimos cinco minutos, em que fotografo os pais com o bebê, em que há interação e então comecei a fazer sessões mais lifestyle e depois evoluí para o documental. No fundo, o que eu procuro é registar imagens que sejam honestas, que retratem a vida real, sem interferir, sem direcionar. Passo um dia inteiro com uma família, no meio da confusão que se gera numa casa cheia de crianças e cheia de alegria, com gatos, com cães, encontrar a beleza do caos e tornar essa beleza enquadrada com a melhor luz possível e fazer disso um pedaço de história para aquela família. Se conseguirmos encapsular aquele bocadinho de vida, é uma forma de guardar aquela rotina. Garantidamente que passados dois anos, cinco anos, a casa vai estar diferente, os miúdos já têm outras atividades, porque aquilo que é o nosso dia-a-dia nós esquecemos com muita facilidade daquilo que é um dado adquirido. Eu senti que a EOS-R foi um salto de muita qualidade no meu trabalho, facilita muito em situações como estas sessões, em que eu tenho que estar preparada para, a qualquer momento, responder a determinada situação que está a acontecer. E a EOS-R veio ajudar-me muito nessa situação, porque é muito rápida a focar e não falha o foco. Para além de eu me manter muito discreta com o silêncio total, super ergonómica, levezinha, e uma pessoa que está a fotografar 12 horas seguidas uma sessão destas que é super cansativa, garantidamente que é uma funcionalidade acrescida. Há momentos em que eu preciso mesmo desse silêncio absoluto. Eu preciso passar completamente despercebida, porque numa situação em que está a acontecer alguma coisa, se eu ouvirem os meus disparos, eu já estou a interferir na cena e o objetivo é não interferir. Este foco automático é de facto extraordinário. Foi de facto um salto na qualidade da minha fotografia. Numa situação em que eu estou a fotografar, no mesmo enquadramento, focar o sujeito que está próximo e desfocar e trocar o foco de uma forma super rápida, sem perder a ação, sem perder a luz e sem perder o controle do momento que está a acontecer. Há situações em que a luminosidade é tão baixa, por exemplo, o quarto dos miúdos a dormir, eu consigo focar na mesma, numa coisa impensável com a DCLR. Tenho um buffer incrível, 29 fotografias, é uma coisa maravilhosa. Se eu quiser fazer um burst de 29 fotografias, ela garante essa sequência de fotografias sem falhar. E eu tenho a sequência toda. A objetiva RF 2870 foi realmente uma grande descoberta com este novo sistema. Não esperava. Até aqui usava sempre duas máquinas e duas objetivas para conseguir duas distâncias focais. E agora, com esta objetiva, eu consigo usar só um corpo e uma objetiva. Porque esta incrível 2870 consegue garantir a qualidade e a profundidade de campo, compressão que eu tenho com as minhas fixas. E parece mentira só experimentando. É mesmo incrível. Não é só quando estou a fotografar que sinto esta diferença com a RF. É também quando chego aqui ao escritório e me sento a editar que eu consigo notar este ressalto qualitativo que a gama dinâmica destes fecheiros me entregam. Consigo recuperar highlights e uma série de coisas que tinha mais dificuldade antes da RF. É preciso estar de corpo e alma na sessão. Eu estou tão focada nas emoções, nas reações das crianças, na composição, nesta trindade da luz, composição e emoção, momento. Não posso estar minimamente preocupada com o equipamento que tenho na mão. Eu só tenho que chegar a casa, olhar para as fotografias. Tem que estar tudo perfeito. E com a RF eu não me preocupo com nada. E é fantástica. Gosto muito da RF. Amém. Amém. Amém.